Que tal a gente conversar, para de ligar Você me ama e eu te amo ver, mas assim não dá Todo dia é discussão, faz mal pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão Tô tirando minha roupa, eu beijando seu pescocinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando seu corpo, vai ser perfeito Se você quiser eu aceito Tá com raivinha bem, tá com raivinha bem Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha bem, tá com raivinha bem Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha bem, tá com raivinha bem Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha bem, tá com raivinha bem Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Que tal a gente conversar, parar de ligar Você me ama e eu te amo, B, mas assim não dá Todo dia discussão, mas só pro coração Que tal hoje a briga terminar no meu colchão Tô tirando minha roupa, eu beijando seu pescocinho Daquele jeitinho, daquele jeitinho Eu beijando teu corpo, vai ser perfeito Se você quiser, eu aceito Tá com raivinha, B, tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, B, tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, B, tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Tá com raivinha, B, tá com raivinha, B Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer Feche os olhos, cala a boca, eu vou te fazer esquecer No boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade Comanda vazia, não mata a saudade Celular descarregado, a mamãe é caída Quero ver ligar com zero de bateria Lembrar até que eu lembro Sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr Tenho vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem o violão Cada recoração, apago com litrão E hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem o violão Cada recoração, apago com litrão Sofrer assim até que é bom No boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade Comanda vazia, não mata a saudade Celular descarregado, a mamãe é caída Quero ver ligar com zero de bateria Lembrar até que eu lembro E sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr Tenho vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem o violão Cada recoração, apago com litrão E hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem o violão Cada recoração, apago com litrão E hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem o violão Cada recoração, apago com litrão Sofrer assim até que é bom Sofre de esbrão Que música linda, meu filho Música de sua macera Composição Meu parceiro Reni Santão Xau abaixar Eu já sabia que você ia se arrepender Se envolver com outro cara pra me esquecer Você não me esqueceu O primeiro fui eu E agora tá pedindo volta E a nossa história por aqui já se acabou E não me importa que você encontre outro amor Você tomou sua decisão Seguiu seu coração E agora tá pedindo volta Fica com esse cara Casa com esse mala Se tem juízo não Pediu separação E agora tá pedindo volta Fica com esse cara Casa com esse mala Se tem juízo não Mulher sem noção E agora tá pedindo volta Eu tô fechando volta Eu tô fechando a porta É músico Música linda do seu macera E a nossa história por aqui já se acabou Não me importa que você encontre outro amor Você tomou sua decisão Seguiu seu coração e agora tá pedindo volta Fica com esse cara, casa com esse mala Ser sem juízo ou não, pediu separação e agora tá pedindo volta Fica com esse cara, casa com esse mala Ser sem juízo ou não, mulher sem noção e agora tá pedindo volta E eu tô fechando a porta Que música linda, gente Suel Marcelo, meu parceiro Reni Santana Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com giz de cera Ficou de tal maneira E nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Ficou de tal maneira E nossa vida já não é a mesma E tem um peguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguele eu não quero mais nada E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda E do lado a mulher maravilha E tem um peguinho de gente correndo na sala E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha E sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Saque mais gostoso do meu Brasil Chama a bachada eu vim Sou eu assim Minha amiga Grência Elegal Se perdoe Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco O amor é muito E a nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar A nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar A nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem, vou te dizer Que tal eu e você morando juntos? Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito E a nossa casinha já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal se a gente juntar A nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar A nossa cama de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal se a gente juntar E fazer uma cama de casal Durma e de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que eu não procurava Já fazia um tempo que você não tinha De gostar ser infiel Ontem tava eu vendo o dever em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel E eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama De ter com corações feminino Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama De ter com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama De ter com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Chama, baixão Chama, baixão Vai com Deus, meu amigo Não me deixe O que será de mim, do mundo sem você O quanto eu vou chorar, o quanto eu vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você, faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Tenta insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Chama a paixão Chama a senha Chama a transundir Dá uma chance ao amor, vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Tenta insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe 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 Ou seja uma fase ruim Ainda não me deixe Você reconquistou a ter medo do sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo, olhar, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? E você me conquistou, me fez onco de amor E você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez onco de amor E você me ensinou a ser quem eu sou Você reconquistou até mesmo o sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo, olhar, sentir o calor Teus braços, quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe E você me conquistou, me fez onco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou, me fez onco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Oh, 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 oh Música Música Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô niguinha, deixa eu te beijar de novo Ô niguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô niguinha, deixa eu te beijar de novo Ô niguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade Usando minha camisa aqui no meu apê Ô niguinha, deixa eu te beijar de novo Ô niguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô niguinha, deixa eu te beijar de novo Ô niguinha, volta que o amor vai ser em dobro Tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Meu prefeito Silvio Cardoso Acho o secretário de Cultura Tamo junto Meu parceiro L.J. Produções Xa Lavaixá Jorginho Damídia Meu filho Melzinho Pedraim Tamo junto Me fala tudo, pai, que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Tem que ser cansado, eu canto Vamos brincar de amado, só me deu Eu acerto Xa Lavaixá Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela E ela é da zona sul, florinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barraquinho Fazer a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver Eu vou bater a minha real pra ela E hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela E fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Tchau, rapaz, chá, comercial São José, meu filho, tamo junto Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela E ela é da zona sul, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro no barraquinho Fazer a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver Eu vou bater a minha real pra ela E hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Bora pocas e minha amiga Daiana Schuster Tamo junto sempre Eu mudei E a culpa é da novinha que não quer se apaixonar Eu mudei E não tomo mais cachaça Eu não mando mais E pá Eu mudei Só tomo açaí E não tomo mais litrão Eu mudei E a culpa é da novinha que roubou meu coração E ela me chama de meu nego E eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê E ela me chama de meu nego E eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Eu mudei, e a culpa é da novinha que não quer se apaixonar Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não ando mais em bar Eu mudei, só tomo açaí, não tomo mais entrão Eu mudei, e a culpa é da novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê E ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê, meu nego, meu bebê É a paixão, me lembra da corda, meu bebê Chama paixão Um abraço, galera do Diachuelo, tamo junto Meu parceiro Praga Neto Além de Alexandre Marcil Vontagem Beijo ardente como o sol Meu abraço quente é o meu lençol E o tempo que não passa sem você Cuxa o que custar, te espero Quando te encontrar só quer Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Passa vir ao carnaval Você é nosso peito sem mal Se quer me der, não vai me der Que eu também dou como você A sua malta é de bis Até morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chameiro é bom demais Adoro amor que a gente faz Você é especial Passa vir ao carnaval Com você a nota 10 Não tem igual Se quer me der, não vai me der Eu também sou como você Nosso amor pede bis Planta e morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chameiro é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Passa vir ao carnaval Com você a nota 10 Não tem igual Se quer me der, não vai me der Que eu também dou como você Nosso amor pede bis Planta e morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Chama Deus o dia Nosso amor pede bis Meu parceiro, sossego, sedeis Muitas divulgações Chama paixão Chama cena, ouvir Muitas divulgações 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 Faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa É perca Veja a flor, me toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor É apenas o som que dera Combinou, peguei meu violão E fiz essa canção pra ela E se eu mandar o CD pra ela escutar Será que ela ouve essa E é você que me interessa Faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa E é você que me interessa Faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa É perca É, Rebequinha Chama a paixão, sua amacena, meu filho Meu parceiro de onda e mecânico Pé embaixo Tão junto sempre Eu conheci uma novinha Ela é muito diferente Sua cara de danada e a sentada que ela tava Não saiu da minha mente Eu conheci uma novinha E ela é muito diferente Sua cara de danada e a sentada que ela tava Não saiu da minha mente E foi sentando que ela me ganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei E foi sentando que ela me ganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei É, Rebequinha Eu conheci uma novinha Ela é muito diferente E sua cara de danada e a sentada que ela tava Não saiu da minha mente E foi sentando que ela me ganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que me deixou louco Eu nem lembro do seu nome Mas a sentada eu lembrei E o nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama Não tem sentimento Nenhum momento eu pensei A me entregar bem mais do que você E a minha parte eu fiz Você não quis saber Eu vou sentir saudade Devo esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas E ainda te amo Mas tô indo embora E a minha parte eu fiz Você não quis saber Eu vou sentir saudade Eu vou sentir saudade Nem tento esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas E ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas E ainda te amo Mas tô indo embora É paixão de mais agosto Meu filho Chama a paixão Sua lacena Mercado e lacena Tamo junto Eu achei que ia ser mamão baçuca Lavar mais uma roupa suja Mais uma briga burra Mais uma briga burra Daquela que acordou Acabou Passou Mas não foi assim Tô aqui E eu que não sabia nem beber Tô tentando Tô tentando todo santo dia Até aprender Coração mole E vira dura De tanto apanhar o dia mudar Meu coração não chora Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando suja Meu coração não chora Olha que eu achei que ia ser mamão baçuca Lavar Lavar mais uma roupa suja Mais uma briga burra Daquela que acordou Acabou Passou Mas não foi assim Tô aqui E eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia Tô tentando todo santo dia Até aprender Coração mole E vira dura De tanto apanhar o dia mudar Meu coração não chora Ia, iá, iá Eu, majão Simbora, senhor Marcela, meu filho Xa